E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível E por que eu tô fazendo esse tom de voz? Eu não sei Só sei que estamos aqui para um quadro novo do canal Que pode ficar semanal, pode ser que não, vou pensar ainda Vamos ver como é que isso se sai Que é um quadro de Nubi News, por assim dizer, né? Não é exatamente o que vai acontecer aqui Mas vamos ter um feedback maior com vocês Vamos eu e eu mesmo, né? A famosa dupla Nubi Gamer e ele próprio Nubi e Gamer Eu vou fazer aí, né? Vou ter esse feedback com vocês aqui no canal Uma vez por semana ou algo assim, talvez uma vez a cada 15 dias e tal Quando vocês comentarem alguma coisa aqui embaixo Vou comentar alguns dos comentários de vocês sobre o canal e tudo mais Alguns deles, evidentemente E aí teremos esse feedback mais direto Mas com o meu primeiro vídeo ainda Eu vou fazer meus comentários um pouco no vazio aqui Em relação à semana que acabou de acabar do canal Estão, estão, eita nóis Então estou olhando aqui os vídeos da semana passada E vamos dar uma passadinha, falar um pouquinho deles Começando sábado para frente Porque esse vídeo sai na sexta, né? Então seria um tanto quanto adequado dessa maneira Estou dizendo quase palavras, mas dizendo elas ajustando no final Não sei se vocês conseguem perceber isso Mas enfim, vamos lá Então, acabei de acordar, talvez tenha sido isso Ou talvez esteja realmente confuso, muito louco Mas vamos lá Começamos no sábado, né? Com o nosso Nubi Experimenta Extra Onde jogamos o Pokémon Titã O que é que eu achei do Pokémon Titã? Depois de uma semana quase Eu gostei, deixa eu ver se eu me lembro Direitinho como é que é o Pokémon Titã Tem uns fakemons, né? Tem o fakemon inicial, na verdade Eu lembro que tem algumas coisas positivas nele Mas eu não lembro exatamente o que é que tem nele, não É assim que funciona No Big Gamer gravando vídeos Ele lembra parcialmente das coisas Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que é que tem mesmo No Pokémon Titã Eu gosto que minha thumbnail ficou legal Nele Eu lembro da vaquinha de fogo Ela é bem boa Tá certo Estou passando aqui Usando os recursos Ah é, ele é bem bonitinho, na verdade É bem feitinho Ah, é, lembrei agora É legal É legal o Pokémon Titã Bem legal mesmo Então tá aí Saiu ele E depois tivemos Vou ser o melhor Esse é o pior que algo que Um trecho do canal Que foi bem assistido, inclusive E eu fiquei tudo quanto surpreso em relação a isso Porque É um título, né Anti Não muito Não tem muita autoestima, né Relacionada a ele E também não explica muita coisa Em geral Os títulos que se saem melhor São aqueles que explicam um pouco mais Que tem algo relacionado ao próprio Pokémon acontecendo Ou alguma coisa muito doida Esse era meio Abstrato, por assim dizer Mas teve uma boa repercussão As pessoas gostam, né De motivação Ainda que negativa Então foi interessante esse feedback aí Aí chegamos no domingo E tivemos Pokémon Stranded Que foi uma hack Que me surpreendeu bastante Eu acho que também surpreendeu muito de vocês Que teve um feedback interessante nela aí Bem legal Porque o mundo aberto No futuro Se bem desenvolvido Essa hack promete Essa hack Deu até vontade de fazer a série Mesmo não gostando da temática dela Eu gosto de uma certa linearidade Em Pokémon Como vocês sabem muito bem Então não é muito O meu gênero Mas mesmo eu me impressionei Eu acho que ela pode ficar Bem legal Essa hack de mundo aberto Às vezes É só uma maneira Do criador dizer Ah, é pra qualquer canto Caguei Mas essa parece ser interessante As minhas sonhinhas Os lugares que você consegue acessar Parece complexa No futuro Quando estiver completa Como eu falei pra vocês Eu não gosto muito desse tipo de hack Porque eu me perco muito Mas Parece um project interessante A ponto de Mesmo não sendo o meu predileto Mesmo não sendo o tipo Que eu gosto mais Eu estou com vontade de Jogá-la E talvez trazer no futuro Quando eu estiver completa aí Aí teve o meu próprio vídeo Onde eu faço Basicamente o que eu estou fazendo aqui Me pergunto de série nova E vocês me deram Uma quantidade bem interessante De trechos, né De vídeo Lá pra eu trazer Como cortezinhos Como shorts Então Foi bem legal isso Vou usar Quase todos eles Se não todos mesmo Aí em corte Cultura Eu até já usei Já está gravado Ou melhor Já está cortado Já está editado E vai sair em breve E temos O grande sucesso Da semana Eu acho que vai ser Tem um pra sair Na quinta-feira A noite Eu estou gravando Esse vídeo Quinta-feira De manhã Então não sei Como é que esse corte Vai se sair Mas o grande sucesso Da semana Foi o traído Pela enfermeira Mas é claro Mas é claro É claro que o Noob Gamer Traído Seria o que chamaria Mais atenção Só podia ser Vocês são uns falhaças Mesmo Mas beleza É um trecho bem engraçado Eu tinha até esquecido Que esse trecho Na verdade eu até lembrava Desse trecho Porque eu lembrava De alguém Junto com a enfermeira Joy ali Então eu lembrava Da existência dele Mas eu não fazia A mínima ideia De onde estava Aí o Emanuel Diz Noob Gamer Nesse vídeo Aliás ele lembrou Dois momentos Muito importantes Que foi esse Que foi o dormindo E jogando Pokémon Que esse momento Também é histórico Então o Emanuel Tem dois aí Na conta dele Muito importantes O que mais Que tem aqui Tem o nosso Noob Experimenta Extra Com o Retype de Red Que não acontece muita coisa No Retype de Red Mas está lá Não tem muito o que comentar Porque é uma hack Bem normal É só uma atualização Como eu falei De Pokémon Red Tudo mais Nada muito a acrescentar Depois tem Um dos trechos Mais random De todos Que é o Mikuspi Todo Mas tudo bem Esse Tem alguns trechos Que vão sair Que eles são Muito aleatórios Que eu pensei É porque tem Esse short do YouTube Eles são de todos os tipos Depende do canal Depende do feedback E tudo mais Então por enquanto Nessa temporada aí Que eu estou trazendo muitos Que eu não sei até quando Eu vou trazer Se eu vou trazer Durante um longo tempo Ou um curto do tempo Mas estou indo De todos os jeitos Então alguns trechos Fazem sentido São momentos engraçados Olha o Galo aparecendo Momentos engraçados Do canal e tal E outros São um tanto quanto Aleatórios É um pouco Comédia Eu me cuspindo todo Mas é um trecho Porque ele é engraçado Porque ele é curto Porque ele é curto E muito aleatório Então vão ter outros Desses aí também Curtos e muito aleatórios Teve um recente Que vai sair Em algum momento aí Que é bem doido Nesse aspecto também Bem curtinho E bem nada a ver Mas vamos lá Aí teve o Yu-Gi-Oh! Né? Mais um episódiozinho aqui Da nossa interminável Provavelmente não vai acabar mesmo Saga de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Eu estou no episódio 21 E estou no dia 4 Né? A proporção de dias Está indo muito bem Vou ter que ver até os comentários Depois desse vídeo Não cheguei a ver ainda Né? Que é o vídeo da quarta-feira Estou gravando na quinta Em geral É... Quando eu vou ver Né? Os comentários É na quinta de manhã Alguma coisa assim Então Ainda estou por ver Esses comentários aí Mas não sei como é Que eu vou continuar Com essa série Não sei como é Que eu vou continuar Com o Digimon Talvez como séries Paralelas À tarde Às 5 horas Ou melhor Às 3 horas da tarde Ali Quando eu trouxer A série nova de Pokémon Não sei muito bem Como eu encaixo Elas quase não se saem Muito bem Mas eu gosto de jogar O Yu-Gi-Oh! Sobretudo Digimon mais ou menos Então não sei como é Que eu vou encaixar Isso aí ainda Não sei como eu vou encaixar Mas o Yu-Gi-Oh! Eu quero continuar trazendo Sobretudo Porque eu quero chegar Tem mil missões Que eu quero cumprir Tipo a próxima É enfrentar O primeiro torneio lá Em dupla Eu quero fazer esse torneio em dupla Tô torcioso pra ver como é que ele funciona Nunca joguei nada em dupla Em Pokémon Ou melhor Em Yu-Gi-Oh! Então seria interessante ver como é que funciona isso daí Aí tem um trecho de ontem No caso ontem Quarta-feira Como eu tô gravando na quinta Que é Ninguém bate a porta em Pokémon Que é um dos bem aleatórios Que eu falei pra vocês Esse talvez se encaixe nessa categoria E é isso Resumidamente falando Porque aí Vai começar a sair Os de quinta Que ainda não saíram pra mim Que é o Pokémon Uf Esse eu também tenho que dar uma olhadinha Aliás A quinta-feira Pro canal aqui Vai ser bem louca Porque vai ter Um Pokémon muito bizarro De trazer A nossa nova série Por assim dizer Trazendo hacks bizarros Então vai ter Essa bizarrice aí Que é o Pokémon Uf E também vai ter O corte bem bizarro Que vai falar Sobre hentai e tudo mais Tudo na quinta-feira Espero que você tenha saído Isso certo Tenha tudo saído Da maneira adequada Pra esse vídeo Não ficar com spoilers Mas eu acho que não Acho que tá tudo certinho aí Então vai ser a quinta Da bizarrice Mas não é porque Isso vai acontecer Sempre não Até porque eu não sei A periodicidade Da série da quinta-feira Também E é isso Próxima semana O que eu pretendo trazer Já é a nova Série A partir da segunda-feira De preferência Talvez quarta Porque eu não me decidi Nem um pouco Zero Zero decisão ainda Zero Zero Tem que ver os comentários Inclusive o melhor Lá do vídeo Eu dei uma passadinha Assim por alto Mas não vi todos Então vou fazer isso Pra decidir aí E começar em algum momento Se tudo der certo Na próxima semana A nova série Aqui do canal Talvez ali Uma hackzinha de GBA Bem interessante Bem legalzinha Quero ver Como é que isso Vai se sair Porque eu ainda não sei O que eu quero Uma hack Pra ser bem sincero Com vocês Não tenho muita ideia Ainda do que eu quero Vou ter que analisar Um pouquinho melhor Verificar Algo que mexia A minha atenção E jogar Porque eu sinto Que já faz um certo Tempo que não tem Simplesmente a hack E quando eu comecei O canal Tinha um bilhão De hacks Muito famosas Inclusive algumas Delas já Hoje em dia Continuam tendo Continuam sendo criadas Mas não tem A que todo mundo Quer assistir Essa que todo mundo Quer ver no Big Game É 100% Não Lá de Platina Era quase Uma unanimidade Quando as pessoas Me pediam Muita gente pedia Mesmo Ao mesmo tempo Então era fácil Me guiar Depois disso Viam outras hacks Óbvias Que eram Algumas As pessoas até chamam Essas hacks De Hall da Fama De Pokémon Então era meio óbvio Trazer Essas posteriormente Aquelas Hoje em dia Já tem Não tem muito Dessa Acho que eu já Gastei Quase todas Dessas clássicas Então quando eu vou Decidir É sempre um pouquinho Mais complicado Mas vamos agora Daí Próxima semana Deixem os seus comentários Sobre o canal Sobre os vídeos Para eu utilizar Alguns deles Vão aparecer aqui Inclusive Os comentários Que eu comentare Eventualmente No próximo vídeo Deste quadro E vamos ver Como é que ele se sai Com a periodicidade Que eu trago A princípio Uma vez por semana Mas vamos ver Como é que ele se adequa Talvez 15 dias Talvez nunca mais É isso Mas é isso aí Obrigado a todos E até Um próximo vídeo Como vocês viram Esse vídeo saiu Com o vídeo da sexta-feira O vídeo principal O vídeo das 9 horas da manhã Porém Não deve ser assim Que ele vai continuar Quando a série aparecer Ele volta Ele cai Para o horário Das 3 da tarde Que é o horário Que eu acho mais adequado Para o vídeo Tão aleatório Como esse aqui Maravilha Então é isso Um abraço a todos Obrigado pela companhia E fui Olha Estou lendo isso aqui É um quadrinho aleatório Já tinha lido Na verdade É velhão Eu peguei de volta Ali na minha estante É um mix Da editora Brainstorm Do ano de Não sei Mas é velho Para caceta 2002 O que significa Que ele tem 19 anos Caramba É complicado Reflexão aleatória Para concluir o vídeo É complicado Quando você Nasce dos anos de 90 Como eu Ver pessoas Que nasceram Em 2000 e pouco Já terem 20 anos 21 É meio Quebra-cabeça Assim Você fica 21 Nasceu em 2000 Toda vez que alguém Fala 2000 Parece que ela tem 7 anos Ela nasceu em 2002 Eu acho que ela tem 7 Mas não Ela já tem 20 Não Se nascer em 2002 Não tem 20 Mas até está quase lá Tem os 19 e tal Então Quebra-cabeça É algo de explodir mentes Mas enfim A melhor história que tem Nessa bagulha Na verdade As histórias aqui são legais Mas Tem essa aqui Que é bem interessante Que é Melhores do mundo Essa aqui Que é com a Supergirl E a Batwoman No universo Onde O Batman Original Os masculinos O Super-Homem e o Batman Não existem Aí eu Li essa parte aqui Porque vinha nesse mix Só que o problema do mix Era o seguinte Você comprava Eu via lá em promoção Vou comprar Só que ele está na metade Da história É a segunda parte De uma história De sei lá quantas partes Então tudo que eu conheço Dessa história É a segunda parte Que eu já li algumas vezes Eu sei que se eu procurar Na internet Eu vou achar a história completa Mas por algum motivo Eu quero ler só no Gibi Então Eu não tenho vontade suficiente Para procurar a história completa Então sei da segunda parte Da história Em detalhes Mas tudo bem Já estou aleatório demais É isso Abraço a todos Fui E aí Obrigado.